Música Fala pessoal, André aqui e hoje mais um teste pra vocês Muito bacana, né? O pessoal tá achando estranho, olha, tá sempre de camiseta E hoje ele tá de camiseta e gravata e papum Ninguém morreu, fiquem tranquilos, tá? Chique tá aqui, tudo bonitinho, tá? É que o pessoal falou o seguinte, André Você tá reclamando de patrocínio, eu acho que vai conseguir os patrocínios Se tu se vestir mais social, mais melhor, né? E eu falei, se bobear, isso acontece Então, vou fazer o vídeo aqui, tá ligado? Vai lembrar que eu tô de calça de pijama, mas não vou mostrar pra vocês Mas aqui na parte de cima, que é a parte que aparece Se é a magia, é a magia do cinema, magia da edição, magia, né? Magia do paparra Antes que eu não me levantei, paguei um cofrão pro Caio E daí, ele falou assim, nó meu, tu parece o âncora Quando a clock struck six, it meant one thing O cara faz um jornal de cueca, umas paradas malucas assim, tá ligado? E coisas que você não vê, e coisas que você não vê Então, piadinhas, né? Obviamente, algumas piadinhas pra começar o vídeo de bom humor, né, carinho? Hoje a gente vai testar a GTX 660 da EVGA Deixa eu pegar a caixa aqui, porque tem uma caralhada O nome é gigantesco, tá? Aqui tá a caixa dela, ó É uma GTX 660 Vocês pediram demais, cara Meu Deus, teste 660, teste 660, teste 660 Nossa, cara, tinha muita gente pedindo, tá? Esse aqui é o modelo da EVGA ACX, tá? Esse Active Cooling Extreme, que é a versão 2 fãs E, versão FTW, que é uma versão que vem com um pouco de overclock de fábrica, né? FTW é for the win, né? Pra quem não sabe Eu estou com a placa aqui em mãos Já tem uma nave bancada ali, ó Pra quem está falando, tem uma nave bancada ali E eu estou com uma aqui Primeiramente, eu vou abrir o vídeo falando um pouco da placa, tá? Falando um pouco, assim, da questão estética da placa Ela é muito bonita, como vocês estão vendo aí Eu acho que a iluminação está pegando muito bem aqui, ó Acho que vocês estão conseguindo ver Dois fãs muito bacanas Dois fãs muito bons Bem legalzinho, né, cara? Uma das coisas que eu quero chamar atenção pra vocês É que eu sempre olho, cara Eu sempre sou o chato pra delher Aqui são nessas aletas aqui de dissipação Não sei se... Deixa eu ver se... Como é que pega bem aí a câmera Se eu tiver botado foco automático, tinha pegado E botou foco manual, se fode, né? Mas essas aletas aqui, pessoal Que são, né? Os ferrinhos que ficam aqui São de extrema qualidade Vocês podem ver Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem daí Mas botem a câmera Botem grande aí no YouTube, cara E todos eles têm a distância correta Um entre um e outro E nenhum está amassado Amassado é bem comum A gente vê placas com essas aletas amassadas E nessas da EVGA a gente não vê E isso é uma das coisas que eu sempre chamo a atenção na EVGA É que... Não é puxando saco de marca nem nada, tá? Mas é uma... Eu sempre chamo a atenção Para isso que é um dos grandes diferenciais Que é a qualidade da placa A montagem... Nisso aqui eles já tomam cuidado, né? Imagina no resto da montagem da placa E a placa é extremamente bonita Como vocês estão vendo ali Ali atrás vocês conseguem ver Muito bem os dissipadores Ela é todo dissipador de calor Dissipador de calor começa Desde aqui da ponta, ó Desde aqui Até o final da placa Onde acaba nessa bundinha aqui Que tem os dois heatpipes ali Bem bacana, né? Então, bem interessante mesmo Placa bem bonita Eu, Nuno, a primeira vez que eu peguei Na verdade é uma 660 Se eu não me engano da EVGA Essas ACX FTW, tá? Foi uma das primeiras vezes que eu peguei E ela já está aqui para vocês Vai ter testes com uma e com duas, né? Como vocês já podem perceber Mas hoje o teste é apenas com uma E eu vou abrir o teste aí Falando para o nosso querido editor Caio Colocar aí todos os takes E as informações relevantes da placa Para vocês aí de casa Terem todos os dados possíveis E vários takes de diversos ângulos diferentes Para vocês verem mais detalhes da placa Então roda os takes aí, Caio E aí E aí Depois vocês viram ali os takes Viram todas as informações sobre a placa, né? Vale lembrar que no lugar dela entrou a GTX 760 E a 660 Vai cada vez mais sumindo no mercado, né? Vocês vão poder ver esse teste E vou olhar o teste de outras GTX 760 Que nós temos aqui no canal E ver aí O upgrade de uma geração para outra, né? Bem interessante Depois eu comento mais um pouco sobre isso no final desse vídeo, né? Vale lembrar que nós fizemos o teste em 4 processadores e em 9 jogos, tá? Então mostrando se tem um gargalo Se não tem gargalo A gente vai mostrar para vocês qual o processador que vale mais a pena colocar Com a GTX 660 da EVGA, tá? Vou rodar os 9 gráficos para vocês aí Com os 4 processadores Para vocês já terem uma boa ideia No final eu volto e comento mais custo-benefício E mais alguns dados interessantes aí para vocês Então roda todos os gráficos aí, Caio E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto